Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, pra você que tá aqui assistindo no YouTube. Eu tô ouvindo através do Spotify. Muito obrigada pelo carinho e por vocês estarem sempre compartilhando, né, nossas entrevistas, nossos cortes. Hoje, o meu bate-papo é com ele, que é diretor, é produtor, é ator, é produtor de eventos, é assessor, ele é tudo, de tudo, um pouco. Seja muito bem-vinda, Seba Vieira. Eu te agradeço aqui imensamente. Eu vi a todo mundo participando e falando, será que ela vai me convidar? Será que ela vai me convidar? Olha, você não enrola. Gente, eu vou contar uma história aqui. Mandei uma mensagem pro Seba, tipo, uns três dias, quatro dias, acho, antes de gravar. E só veio ver depois. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou convidar um dia antes, aí eu saque. Deu certo, foi a agenda. Sempre que a minha história com o Seba, a gente tem uma história que é muito legal. Então, por isso que eu deixei pra gente falar sobre tudo, aqui, nesse momento, hoje, que é muito legal. Seba me conhece desde a época que eu fazia uma track queen, assim. Uma track queen, nossa. Fazia um programa fantástico também, que é o Raza Bee, que é um programa muito divertido. Era muito divertido. Ela ia numa espécie de teatro, cobria todas as coisas culturais. Tinha ousadia, né, Seba? Eu acho que lembro, lá atrás, a gente tinha uma ousadia. Tinha. E eu andava no seu carrinho velho. Aí, Seba, não precisa entregar as coisas. Mas isso é bom lembrar, a portinha caía, a portinha caía, ela falou, não bate a porta. Não caía porque eu amarrava com o ferro, não caía. Uma voltinha com o ferrinho. Mas, olha, a gente saía dali com aquele carrinho, andava pra tudo que é lugar. E aí, a gente ainda foi o apresentador do Troféu Cultural. O primeiro Troféu Cultural Arrasa, que levou bastante celebridade naquela época. Foi no Teatro Sérgio Cardoso. Teatro Sérgio Cardoso. E eu tava com o penteado. Aqui em cima, gente, o peru, eu não sei o que que era. Era uma peru e você tava... Quando fazia assim, só a você. Gente, era uma coisa absurda, assim, na cabeça. Eu colocava uma espuma, assim, que vinha com o bairro. Eu não sei de onde surgiu aquilo, mas, enfim, era isso. Então, eu e Seba temos histórias, uma atrás da outra. Mas, Seba, hoje todo mundo vê você produzindo os eventos, você dirigindo, você com o trio elétrico, você curtindo muitas coisas na tua vida. Fazendo muitas coisas na tua vida. Mas, de onde você é? Onde começou a tua carreira artística? Você sempre caminhou pra esse lado? Não. Na realidade, quando começou, eu era pequenininho. Já lá no Rio de Janeiro. Meus pais moravam no Imbelfo Roxo. A gente era muito pobrezinho, mas muito pobrezinho mesmo, no Rio de Janeiro. E eu falava assim, mãe, me leva um dia pra ver a Lua de Cristal. E eu sonhava já. Eu fazia faxina na casa dos outros, porque minha mãe não tinha condições. E a gente ia correndo pra fazer uma coisa. Minha mãe fazia faxina, eu com 10 anos, 12 anos. Pra comprar o disco da Rosana, da Simoni, do Balão Marge, do Treino Alegria. Eu era fã de todos eles na época, né? E eu queria ser artista. Mas todo mundo ria de mim, porque pobre, não podia conseguir nada. E aí minha mãe pegou e falou assim pra mim. Olha, eu vou levar vocês todos pra ir no cinema. E foi a minha primeira vez no cinema que era pra assistir Lua de Cristal. E você é filho único? Não, somos em seis. Somos em seis. E aí, eu era o único que queria ser artista. Eu era o único. A ovelha negra é da família. Negra é mesmo. E aí, a gente saiu dali e eu falei, eu vou ser artista. Minha mãe... Que isso, menino? Isso aí é coisa de quem é filho de papai, gente que tem dinheiro. Meu pai já falava. Isso é coisa de vagabundo, gente que não presta. Porque na época era muito rotulado assim. Ninguém gostava de fazer arte, né? E aí a gente foi, meu pai resolveu levar todos nós pra Santa Catarina. Embora pra Santa Catarina, pra ter uma vida melhor. Pra Borneira e Camboriú. E foi lá que a gente, realmente, toda a minha família cresceu. Todo mundo casou, todo mundo teve uma vida. E eu, 16 anos, 17 anos, eu comecei a fazer curso de teatro. Escondido do meu pai. 16 anos, comecei a fazer curso de teatro. Lá no Teatro Carlos Gomes. E aí comecei a fazer um curso lá com um grupo de teatro. E falava pro meu pai que tava fazendo matilografia. Tava fazendo nada. Eu tava mentindo. Tava fazendo... Tava fazendo curso de teatro. Aí, ninguém sabia. Só a minha mãe que sabia. Que tanto na minha apresentação, não foi ninguém. Porque eu não podia contar. Se eu contasse, eu levava uma surra. Foi quando eu comecei a trabalhar. Hava 17 anos numa construtora. E aí eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser artista. E aqui eu não vou ser artista. Eu vou pro Rio de Janeiro. Aí, meu pai falou, você vai fazer faculdade? Eu falei, vou. Vou testar o vestibular. Testei o vestibular pra contabilidade. Passei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Aí eu fiz escondido a Universidade Federal, no Rio de Janeiro, pra teatro, pra arte cênica. Passei em arte cênica. Nossa! Aí eu fiz as duas. Uma de manhã e uma à noite. E o meio tempo que eu tinha era pra estudar. Comia abacate com o dinheiro que meu pai me dava. Porque eu não tinha dinheiro pra sustentar tudo que tinha, né? E hoje você não suporta mais comer abacate? Não, eu adoro abacate. Pior que eu não gosto. Eu não gosto de café. Porque eu comia café com angu, café com farinha, café com... Café pra tudo pra sustentar, pra você não ficar com fome. Enquanto todo mundo comia na faculdade, ia pros bazinhos, eu não podia fazer nada disso. Eu ficava só fingindo que, ah, não tô com fome. Eu era um palito. Se você vê minhas fotos antigas, eu era um palito. Mas estudar, eu era muito inteligente. Eu era não, eu sou muito inteligente. Vou até esta parte. Porque pra estudar duas faculdades ao mesmo tempo. E sem comer. Porque é o abacate que me deu sustância pra poder ficar em pé. Por isso que eu falo, o abacate alimenta mesmo, de verdade. Você pode ficar o dia inteiro sem comer, comendo só abacate. Nossa. E foi assim. E aí, quando eu fui, fiz o teste pra Rede Globo, pra primeira novela, eu não passei. Eu não passei, chorei muito. E aí, eu já tava fazendo um noviço rebelde, um espetáculo lá, Anaí, a Princesa de Bagdá, que era com o Luiz Veríssimo, que era maravilhoso, um diretor fantástico que morreu há alguns anos. E aí, eu falei assim, eu vou fazer o teste. Aí, um amigo meu, que era empregado doméstico, do Paulo Bete. Paulo Bete, sempre eu falo dessas entrevistas, eu falo isso. Ele ali ia no jardim, tava fazendo uma festa na casa dele, no condomínio, na Tijuca. E ele falou assim, olha, eu sou empregado doméstico, mas eu posso pedir se eu posso levar um convidado. Aí eu falei, então pede, porque eu quero ver, porque ele vai fazer a novela, o fim do mundo, do qual eu fiz o teste e não passei. E aí, ele pegou e falou assim, vai, pode trazer ele sim. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, Paulo, eu sou ator, eu fiz um teste na novela, tá, tá, o fim do mundo que você vai fazer lá, o mago. Aí, ele falou assim, você não passou? Eu falei, não, não passei. Ele falou assim, vai lá e faça de novo. Anotou num guardanapo e mandou fazer o teste. Ele é um lorde, né? É. Eu fui e passei no teste. Fiz o teste de novo e passei. Que ali foi minha primeira participação na novela. Aí, depois, eu serei um contrato com a Rede Globo. Aí, fui fazer o fim do mundo, vira lá, tosse merengue, Chiquinho Gonzaga, Tititi. Foi minha última. O Tititi foi depois do retorno, quando eu fui mandado embora e voltei. Porque eu não quis fazer o Você Decide, a Globo me mandou embora. Exato também, né? Não, mas é porque o Você Decide era uma coisa legal, mas eu tava fazendo teatro. E eu ia fazer o teatro fora do país. E eu não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu já tinha me comprometido. Porque como eu não tava trabalhando, tava sem fazer nada, e eu não tinha como gravar. E naquela época, eles exigiam que a gente fizesse o trabalho, né? E você ganhava bem? Ganhava. É? Tipo, quanto? Ah, na época, cinco mil reais era um bom dinheiro. Maravilhoso. Era um bom dinheiro. Pra nós atores que tavam começando, eu não era estrela. Eu não era estrela. Tinha gente que ganhava muito mais, mas eu ganhava cinco mil reais, que dava pra fazer muitas coisas. Mas a presença VIP que ajudava muito o dinheiro, né? E aí, meu pai começou a ter orgulho de mim ali. Porque quando eu comecei a aparecer no meu primeiro trabalho, aí que todo mundo começou a falar de mim, aí eu comecei a fazer trabalho de desfiles, tal, tal, tal. E eu resolvi morar em São Paulo, quando eu vim fazer uma peça com a Paula, que era a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. E ela me chamou pra fazer uma peça com o Zé. Que é, inclusive, tá vivo, até mora ali no Lago da Rocha, até hoje, porque eu encontrei esses dias com ele. E essa peça me fez ficar em São Paulo, com o Portal da Pena, o espetáculo maravilhoso com a Van Jorico, que morreu também, que morava no Rio, junto com a Bibi Ferreira, com a peça Bombão no Teatro Augusto, antigo Teatro Augusto. E eu resolvi ficar em São Paulo. E dali comecei a construir uma história de trabalho, de concretizações. Fiz 22 peças de teatro, ao total. Dirigi 10 peças. Ali eu fiz 5 novelas, 4 filmes, que eu fiz O Fim do Mundo, Juízo Final, O Maior Amor de Todos, que foi tudo, sim, um filme maravilhoso, que eu ganhei prêmio, inclusive, no O Maior Amor de Todos, que eu faço uma transex. Você faz uma transex. Uma transex. Que legal. Ganhei o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema, de São Paulo e de Curitiba, com o melhor ator. E aí eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Os eventos que aconteceram na minha vida, foi assim, do nada, os eventos. Os eventos foi assim, porque a Ângela Maria foi a primeira a me dar apoio em São Paulo, quando eu cheguei a cantora Ângela Maria. Lembro, eu cheguei a entrevistá-la, ela e o Calvi Peixoto, no seu evento. No meu evento. Você conseguiu levar o Neymar, a família do Neymar? Foi, todo mundo. Que aquele evento foi uma loucura, uma loucura. Eu nunca vi nada igual na minha vida. No Clube Piratininga. Eu nem acreditava que eu ia fazer isso. E as pessoas não acreditavam que você ia levar o Neymar. Não, todo mundo duvidava de mim. Inclusive, quando a Ângela falou pra mim, esse filho, e ela me considerava como filho, eu considerava como mãe. Ela e o Calvi, o pai. Sim. E ela falou, filho, você consegue fazer uma festa, dirigir uma festa de 60 anos de carreira? Eu vou fazer 60 anos de carreira. E eu nunca tive uma festa maravilhosa. E eu falei, eu faço, mas eu nunca fiz. E eu fui a primeira a fazer festa com permutas. Então, ela que te incentivou. Foi ela que me incentivou a entrar nesse meio. Porque ela foi a primeira festa. Foi a minha primeira festa. Eu nunca tinha feito. Aí eu falei, comecei a pesquisar a vida da Ângela. Aí eu vi que Pelé coroou a Ângela Maria na década de 70. Eu falei, e o Neymar era o top, top do Santos também. Eu falei, eu vou ligar pro Neymar pra ele coroar a Ângela Maria. Vou ligar pro Roberto Carlos pra ele vir participar, porque ele era fã de Ângela Maria. Vou convidar a família da igreja, porque ela idolatrava a Ângela Maria. Como ele deixou de chorar, que cantou uma música da Ângela Maria. Roberta Miranda, Wanderleia. Aí comecei com a Aguinaldo Raiol. E todo mundo topou. E foi todo mundo aceitando, todo mundo aceitando. A Maju não era nem famosa. A Maju era repórter da Rede Globo. Eu tava fazendo matéria. Você lembra? Eu tava também. E ela me pedindo, me implorando pra entrevistar todo mundo. Ela não era famosa, até, nesse dia desse evento. E aí, aquele auê todo, o Neymar chegou. Aí o pessoal falou, Neymar vai vir mesmo, Neymar vai vir mesmo. Eu falei, Neymar vai vir. Ele confirmou. Inclusive ele falou, Seba, eu vou, se você deixar, eu levar minha avó. Porque minha avó é fã da sua mãe. Que legal. E eu falei, ok. Beleza, tanto que eles ficaram no palco, ficaram juntos. A avó dele chorou, né, muito, né. Eu lembro dessa cena. E foi uma emoção ali. E ali eu não parei. Aí o Calbi já me chamou pra fazer a festa dele de 65 anos. Que eu levei uma nata da galera, tudo pra um castelo, do Monte Castelo. A Mauri Júnior, foi todo mundo. Sidney Magal, o Marci Franco, foi toda a galera que eu fiz lá. Aí o Rick Henning, do Rick e do Rick Henning, me chamou pra dirigir o casamento dele. Que foi lá em Aparecida. Que foi maravilhoso também. E aí eu comecei a fazer um atrair, me seguir. Começou em 17, depois em 18. Aí foi fomentando. Aí foi todo mundo me convidando, me convidando, me convidando. Eu fiquei o queridinho dos artistas fazendo festas. E até hoje eu faço um monte de festas. Até hoje eu faço festas. E entre tantas e tantas festas, você também se envolveu em polêmicas. Porque você é uma pessoa polêmica. Você não tem papo na língua, você fala mesmo. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria falar com você sobre a Vanusa. Sim. Teve, de fato, um relacionamento com a Vanusa? Foi assim. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. Foi assim. Foi assim. A Vanusa, foi assim. A gente era muito amigos. Muito amigos, assim, no começo. Assim, no começo. Eu não tinha nem intenção. Porque eu sou bissexual assumido. Eu sou. Eu falo isso pra todo mundo. Porque eu não tenho problema de falar isso. Eu acho que até então, eu comecei até a me relacionar com o homem em 2004. Em 2004 foi a minha primeira vez que eu tive em relação a minha separação com a minha ex-mulher. Que me deixou muito mal. Que eu até quis me tirar a vida por causa desse relacionamento. Aí foi aí que eu nunca mais quis saber de mulher. E aí teve o meu primeiro relacionamento. Ela tentou tirar a sua vida ou você? Eu tirei a minha vida. Você tentou tirar a sua vida? É, por causa do que ela me fez. Ela me fez perder toda a vontade de viver. Tentando tirar tudo. Aonde que eu ia, ela tentava me destruir e tudo. Porque ela falou, se você não vai ser meu, você não vai ser mais de ninguém. E assim ela viveu até o ano passado que ela morreu de Covid. Tinha processos ainda. Ela querendo ainda me tirar mais de alguma coisa. Entendeu? Enfim, meu casamento foi um fracasso. Você não tem filhos. Não tenho filhos, sou estéreo. E aí, quando eu conheci a Vanusa, eu fui apresentar pela Vanusa por uma amiga. Uma amiga em comum. E aí a gente ficou saindo junto. Ela morava perto da minha casa e eu morava perto dela. E teve um dia que ela virou pra mim, ela bebeu whisky e tava tomando um remédio de taja preta. E ela virou pra mim e falou, olha, meus filhos não me procuram, ninguém fica comigo, eu fico sozinha. Só tem o meu bicho que fica comigo, tal, tal, tal. Aí eu comecei a levar ela pra sair nessa época. E aí um dia ela foi na minha casa. E ela virou pra mim e falou assim, faz sete anos que eu não faço sexo. Sete anos, ela falou isso pra mim. Naquele momento, ela tava deitada no meu ombro. E aí ela começou a fazer carinho, carinho, e aquilo ali acabou acontecendo ali da primeira vez que a gente fez. Você fez sexo com a Vanusa. Fiz sexo com a Vanusa, na primeira vez ali. Foi na minha casa, na Avenida São João, onde eu morava, que era perto da casa dela. Ela já tinha quantos anos ali? Ela tinha uma certa idade. Já tinha, já tinha. Mas você sentiu a atração ou foi algo de momento? Não, não, foi de momento. Não senti atração nenhuma por ela. Foi assim, porque ela me falou, e ela fazia sete anos que eu não transava, aquela coisa toda. E aquilo me deu uma vontade. E ela me alisando com aquela unha dela, e eu senti ali na hora, aí acabou rolando. E aí não foi só uma, aí foi uma no apartamento dela, foi na minha casa, foi no apartamento dela, foi na minha casa. A gente começou a fazer sempre. Fazer sempre. E foi aí que rolou esse relacionamento, assim. A gente não assumia nada pra ninguém, eu não assumia nada pra ninguém. Depois que ela começou a falar, tanto que ela falou pro programa da Sônia, a gente foi nas festas, inclusive da Janaína, toda a mídia sabia que tava lá esperando, porque a gente sabia que a gente tava se assumindo. Então, depois que o filho dela começou a criticar a ação dela, porque tava saindo na mídia, aí ela começou a voltar atrás. Rafael Vanucci. O Rafael Vanucci. O Rafael Vanucci. O Rafael Vanucci era contra. As filhas nem se pronunciaram nem nada, uma delas eu conhecia, né? A Aretha. A Aretha, eu conhecia. E assim começaram a se pronunciar. E foi aí, nesse momento, que começou a confusão. Começou a confusão, eu não queria mais sair com ela, porque era da confusão. Aí eu falei que não ia assumir mais. Aí um dia a gente chamou, a gente foi numa festa de uma amiga nossa, que chamou a gente pra ir na festa, até que o Marcos Mion tava entrevistando uma pessoa e ela quase caiu. Ela quase caiu porque ela tinha bebido o uísque e tinha tomado o remédio. E eu não sabia que ela tinha tomado o remédio. Eu achei que ela mentiu pra mim, que ela disse que eu não tinha tomado o remédio. Foi quando ela caiu, eu segurei ela. Aí eu segurei e falei assim, ai gente, isso vai dar merda, isso vai acabar com ela. Eu não quero que acabe com a imagem dela, então é melhor não convidar mais ela pra sair. Foi quando eu comecei a sair disso tudo. Aí eu tava nos jantar e os pessoas, atrás da Vanosa, eles já começavam a não levar. E ela começou a sentir até um pouquinho de distância. Mas existia um pedido de namoro? Não, ela começou... Quanto tempo durou isso? No jantar da minha amiga, no jantar da minha amiga, no almoço, foi almoço. Ela virou assim e falou assim, por que não a gente não assumir isso? Ela falou isso. E eu falei, Vanosa, assumir vai ser uma responsabilidade muito grande. Eu sou novo e você é mais velha que eu. Na época você tinha quantos anos? Eu não lembro, a idade. Na idade eu não lembro, mas se a gente olhar as datas lá, dá pra gente ver. É que eu não lembro as datas. Mas assim, aí ela falou isso. Aí foi quando eu... Ela tentou assumir isso, foi quando eu fui abarrado pelo filho. O filho dela. É que pegou no pé dela. O Rafael. O Rafael. Teve algum tipo de ameaça da parte dele ou das irmãs? Não, pra mim não, pra ela sim. O Rafael, pra mãe sim. É. Pra mãe sim. Ele falava pra ela que ela tava sujando a imagem, que ela tava fazendo isso, que ela não era uma garotinha. Foi o que ela me falava. Mas o Rafael, quando ela falou que ela não, os filhos, que ela tava sem ver os filhos, aquela coisa toda, o Rafael, eu lembro que eu entrevistei o Rafael, inclusive, onde o Rafael falava que sempre deu atenção à mãe, sempre cuidou da mãe. Ele foi o que mais cuidou, realmente. Então, assim, de onde ela tirou isso? Que ela não... Até uma vez que ela me falou que eles tiveram uma briga feia dentro do apartamento, foi ela discutindo com ele, uma época assim, que ela me chamou no dia seguinte, pra eu ir lá buscar ela. Eu busquei ela, e o Rafael tinha voltado pra Goiânia, pra Goiânia. Aí eu fui lá buscar ela e a gente saiu juntos. Foi a última vez que ele tinha brigado. Aí depois que eu fui pro Rio de Janeiro, que eu já não tava mais com ela direito, que a gente tava meio que brigando, foi quando ela foi no programa do Gugu. Tá. E que ela falou aquela história toda. Mas eu já não tava mais ficando com ela. Isso durou oito meses. Oito meses. Oito meses. Oito meses juntos. Nessas saídas e vindas, saídas e vindas. Aí a gente saía junto. Mas no comecinho, eu não tava com ela. Não tava nem namorando. A gente saía, se pegava. É isso. Eu tava solteiro, era solteiro, e não tinha porquê. Todo mundo ficava... Ah, minha mãe mesmo falava. Ela tem idade pra ser sua avó. Um monte de amigas minhas falavam. Oh, você é doido. Não sei o quê. Não sei o quê. Outros diziam que eu tava me aproveitando pra ficar famosa em cima disso. Que eu queria mídia. Não era nada disso, porque minha vida continuou do mesmo jeito. Entendi. Entendi. Aí você se envolve mais numa polêmica, que é com a cantora Lesha. É, essa aí. Seba, a pergunta é muito clara. Existiu ali um acordo entre vocês, onde você ia produzir o trio dela, onde você ia fazer todo aquele trabalho que você sempre faz. Uhum. Né? E de repente, no dia do carnaval, o trio dela não aparece. Nem o dela, nem o meu. E nem o seu apareceu. Algumas pessoas dizem que você usou o dinheiro da Lesha para investir no seu trio. Uhum. Né? E que você pegou esse dinheiro, esse patrocínio e não fez nada. O que de fato aconteceu? Então, foi assim. Quando eu conheci a Lesha, eu virei o melhor amigo dela. Então, a gente ficou o melhor amigo desde a festa do Guimê. Eu virei o melhor amigo dela. Porque a Lesha não era famosa, não era famosa. A Lesha era a namorada do Guimê. Entendeu? Ela era a namorada do Guimê. Então, eu que arrumei a roupa dela para a festa do Filho da Lua, que foi o lançamento. Que eu dirigei a festa do Guimê. Sim. Eu lembro. Essa festa. E aí, ali, eu que arrumei a roupa para ela. Eu que arrumei a roupa para ele. Eu que fiz tudo. Eu arrumei jatinho para ela emprestado a minha amiga. Eu fiz a festa dela no bistrô, que era do outro lá. Fiz a festa da mãe dela. Então, tudo que elas me pediam, eu fazia para apoiar elas. E aí, quando eu falo para ela do meu trio elétrico, ela falou, Ah, meu sonho é ter um trio elétrico. Eu já tinha em 2023, que eu tive meu trio elétrico. Eu falei, ah, vou fazer meu trio elétrico em 2019. Aí, ela falou assim, ah, poxa, o sonho da Leste é ter um trio elétrico, essa pequinha. Foi para mim, eu falei, ah, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Mas eu não era o produtor dela. Eu não tinha nada. Eu não era contratado. Eu não recebi nenhum cachê. Era um amigo. Nenhum tipo de cachê. Eu era um amigo que estava ajudando ela a trazer um trio para São Paulo. Como eu fazia com o meu. Porque eu sou independente. Não tem ninguém me apoiando, me patrocinando. E daí, ela falou assim, ok. Aí, eu amei um trio. Fui para o Rio de Janeiro. Não, um cara me ligou, esse tal de Paulo. Paulo Barros. Me ligou. Ele viu o meu nome no grupo dos blocos. Perguntou quem estava voltando no trio. Eu falei, eu não tinha um trio grande. Eu precisava de um trio grande. Porque o meu trio vinha com a Xuxa. E o dela vinha a Lexa. E o meu trio precisava de um trio grande. Aí, ela virou para mim e falou assim, Ah, Cebá, então você pode fechar os dois trios. Eu falei, tá bom. Então, eu fecho os dois trios. Eu fui para o Rio de Janeiro. Conheci o trio. Eu não sabia que era golpe que eu estava tomando. Fui para o Rio de Janeiro, que era em Barra Mansa. O trio. Cheguei lá em Barra Mansa. O segurança, a equipe da Xuxa, também foi no lugar. No dia. Chegou lá. Olhou o trio. Olhou o trio. Viu que estava tudo ok. O trio grande. E a gente falou com o próprio dono do trio. O verdadeiro dono. Que era o Enéas. O verdadeiro dono do trio. E aí, falou, está tudo ok. O Paulo não apareceu nesse dia. Não apareceu nesse dia. Nem no dia da visita técnica. Ele não apareceu. Eu só falava com ele. Conheci ele por telefone. Tá. Ele mandou o contrato com o nome do trio, que eu tenho esse contrato, e mandou os documentos com o nome do trio, mas o documento era dele. Não era do verdadeiro dono do trio. Eu assinei esse contrato, que era para um dia meu e um dia da Lecha, que dava 42 mil reais. 44 mil reais. Os dois dias. Tá. Entendeu? Que era 22 dela, 22 mil. A Lecha pagou, os 22 dela, pagou 10 mil na conta dele, do próprio cara do trio. Depois ela pagou 2 mil na outra conta do outro cara, que repassou para ele. Depois ela depositou os outros 10 mil na conta do próprio Paulo Barros. Eu depositei. O meu votava 9 mil reais. Mas eu só ia dar 9 mil quando ele chegasse no trio em São Paulo. Entendi. Eu também paguei. Eu paguei na conta do Enéas, do verdadeiro dono do trio. Tudo aconteceu e 50% aconteceu. Não, mais do que 50%. Mais do que 50%. Mais do que 50%. Que a Lecha já tinha pagado a parte dela. Sim. E realmente ela pagou. Eu já tinha pago quase o terço, então só votava 9 mil para inteirar, porque ele tinha que estar em São Paulo no dia combinado. Tá. Que era para fazer o meu trio no sábado e para fazer o trio dela no domingo. Eu vi que esse trio não estava chegando na quinta-feira. E que ele já não estava lá me respondendo. E aí você ficou com medo? Eu fiquei com medo. Eu fiquei desesperado já. Comecei a ligar. Mas você avisou a produção da Lecha? Eu visei na sexta só. Só na sexta. E o trio era no sábado? É. O meu era no sábado. O dela era no domingo. Ah, tá. O dela era no domingo. Aí eu peguei e liguei. Falei assim, olha, o Darny. Falei com a mãe dela. Não falei com a Lecha. Eu falei, Darny, está acontecendo uma coisa e o cara do trio sumiu. Ele não está aparecendo. Ele não está aparecendo lá. Você fala, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu não sei o que vai fazer. E eu tenho todas as conversas. E print. Tudo. Tudo. De tudo que a gente conversou. E aí ela pegou e falou assim para mim. Não, então vamos ver o que a gente pode fazer. Um novo trio. Eu vejo o que eu posso fazer. Eu falei, eu vou correr atrás de um novo trio para cobrir esse trio para mim e para ela. Aí eu descobri. Eu tentei falar com ele. Ele falou, ele não vai enquanto você não pagar o valor. Eu falei, não. Eu já paguei quase tudo. Esse trio tem que estar em São Paulo. Quando ele chegar aqui, eu pago o restante para ele. Esse trio tem que aparecer. Liguei para o verdadeiro dono, o Enéas. O Enéas virou para mim e falou assim, olha, eu não sei daqui, eu não recebi nada do dinheiro. Eu falei, como não? Aí eu descobri que o Paulo ficou com o dinheiro e não repassou com o caro do trio. Deu um gol. E que ele aumentou o valor do trio. O trio não custava 22 mil. O trio custava menos. O trio custava menos. Ele mudou o contrato. Mudou o valor. Eu cumpri a ideia dos valores. E aí ele mudou tudo isso aí. Essa história. E aí o que aconteceu? O Alexia depositou realmente. Ela pagou os 22 mil na conta dele certinho. Eu faltava 9 mil, que ele só tinha que pagar quando ele estivesse em São Paulo. Que o meu era um sábio, então ele tinha que vir atender. Sim. Primeiro do que o dela. O dela era no domingo. Aí ele não veio. Aí ficava um empurrando para o outro. Aí teve uma hora que ele mandou um áudio. O Paulo falando assim, Enéas, por favor, resolve esse negócio de cebar. Precisa ir. Mas o Enéas falou, eu não recebi, eu não vou. Eu não saio daqui do galpão enquanto eu não receber esse valor. E aí ficou um ponto, outro ponto. E eu falei, meu Deus, sexta-feira, meu, que ele era no sábado. Chegou no sábado, 7 horas da manhã, o Ronan, do BBB, que me ajudou. Cebava, tem um trio que está em São Paulo, que é o trio da Anitta. Vai fazer a Anitta. No domingo. Mas ele já está em São Paulo. Está disponível. Você não quer pegar ele? Eu falei, com que dinheiro? Eu não vou ter o dinheiro todo que ele vai me cobrar. Se é um trio da Anitta, deve ser um trio que custa vinte e poucos mil reais. Eu não vou ter esse dinheiro para pagar vinte e poucos mil reais desse trio. Eu não tenho verba. Ele conseguiu. Eu dei um cheque para o cara. E aí falei assim, olha, o resto eu te dou depois. Falei assim, falei para ele. Até hoje, esse cara foi o que me salvou para eu sair com o trio no sábado. E por que não salvou o Alex no domingo? Aí está, aí que está. Eu pedi para ele fazer a Alex no domingo. Ele falou, Cebava, não vou fazer. Esse trio já está marcado para a Anitta. A Anitta vai fazer no domingo. Com o mesmo trio que você está fazendo. Então, infelizmente, não está. Aí eu corri atrás de outro trio. Corri, isso no sábado, mesmo eu estando com o meu, cantando lá no meu, fazendo toda a minha correria, eu falando com a mãe dela. A mãe dela, tanto que a mãe dela é a patrocinadora do meu trio. Entendeu? A mãe dela me deu dinheiro também para patrocinar o meu trio. Está lá a marca dela até hoje. Lá, Darling, Darling Ferrari. E aí, o que aconteceu? Ali, quando eu arrumei o trio de última hora para a Lecha, no próprio domingo de manhã, de manhã cedinho, eu arrumei o trio, o assessor dela, que é sócio da Darling, falou, aborta, aborta. Aborta a situação. Foi quando ela falou, aborta. Aí, quando ele falou, aborta a situação, a gente vai para a mídia. Aí eu falei, vai para a mídia. Ah, não, está certo. Tem que falar mesmo do cara. Mas eu achei que ela ia falar do Paulo, do verdadeiro culpado, que não trouxe nenhum trio nem para mim e nem para ela. Todo mundo achou que eu estava usando o mesmo trio e que não botou para ela. Entendi. Que eu paguei. Mas então, e você foi processado por ela? Eu fui processado por ela, eu processei ela também, processei o Paulo Barros e o Enéas. A gente está todo na justiça. E em relação, para a gente dar uma resumida, estamos já quase no finalzinho da nossa entrevista. A história é grande. A história é grande. E por que a Xuxa não veio? A Xuxa, por quê? A Xuxa vinha no nosso trio. Só que a Xuxa não tinha a marca de bebida, que é a nossa marca de patrocinador, é bebida. E a Xuxa não poderia cantar num trio com marca de bebida. E era o único patrocinador que eu tinha. Entendi. Eu não tinha como tirar. Ou era ela, ou era o patrocinador. Entendeu? Então, a marca de bebida daria o cachê dela, se ela cantasse, no meu trio. Entendi. E foi por isso. Não foi porque eu fiz uma maldade, ou a Xuxa fez uma maldade. A Xuxa não me fez nada. Ela só não veio por esse motivo. Porque a marca era de bebida alcoólica. Eu tentei arrumar outro patrocinador, sem ser marca de bebida alcoólica, mas eu não consegui, no tempo hábil, para conseguir, para patrocinar o trio com a marca dela. Porque a gente fez toda a logística, o segurança dela veio, a gente fez a medida do espaço onde ia ser o desfile. Fizemos tudo. O hotel estava reservado, já tinha tudo. Só que, infelizmente, o dinheiro não podia entrar. Entendi. E aí, gente, a gente, claro que a gente não pode esquecer de falar que agora você vai estar cantando. E cantando com uma amiga minha. Gente, que maravilhosa. Ela realmente fez uma música aí. Eu já tinha lançado uma música. Seba Gostoso. Seba Gostoso. Tudo de bom. E aí, eu aceitei, ela foi assistir um show meu, que eu fiz com a Joelma lá no CTN, que foi um show maravilhoso, que lotou lá no CTN. E aí, ela viu e escreveu uma música para mim. Eu aceitei e falei, vamos fazer essa música. Fizemos clipes, fizemos superprodução. Foi muito, muito, muito bom. E foi muito legal. Foi muito legal. E aí, agora, dia 21 de março, eu gravo o meu primeiro DVD, com várias participações de vários artistas, que nem eu mesmo estou acreditando, a superprodução que está sendo montada. Gente, era muito chique. Muito chique. Então, vamos aguardar esse DVD maravilhoso que está vindo por aí, muitas novidades. E aí, dentro de toda a tua história, infelizmente, você perde seu alicerce, que é a sua mamãe. Ah, sim. E aí, você fica sem a sua mamãe. Ai, amiga. Que era uma pessoa muito querida. Todo mundo que conhecia também era muito querida. Então, hoje, também é o momento para a gente conversar, porque a gente sabe ter esse carinho que você tinha por ela. Se você pudesse ir hoje, para a gente encerrar essa entrevista, se pudesse falar alguma coisa para ela, nesse momento. É que é tão difícil, porque minha mãe era a maior incentivadora. Eu seguia em frente, sabe? Eu conseguia as coisas, acreditava em mim desde o começo. Ela brigava com o meu pai. Ela não deixava ele criar seus sonhos, sabe? Seguia a vida dele. Brigava com todo mundo. Ela lutava nos sonhos dela comigo, sabe? Quando eu pedia ela, parece que eu pedia um pedaço de mim. E eu me sinto sozinha, sabe? Às vezes, por causa dela. Aí, ela até deixou a minha amiga Cidinha, que sempre está comigo, do meu lado. Foi cuidando do meu filho. Parece que ela estava se despedindo já, sabe? Ele falando, mas eu tenho amigos fantásticos, pessoas que acreditam em mim e que lutam comigo, lado a lado, que trabalham comigo tudo sempre. Você sonha com ela? Sempre? Muito. Muito. Último recado que ela te deu. Ela só falou para mim não desistir. Então, é isso. Não desista sempre. Tá bom? Obrigada. Rede social de Seba, sigam ele, gente. Seba Vieira. Seba Vieira. Aham. É oficial. Seba Vieira, oficial. Tem o canal no YouTube também. Curtam também o clipe dele. E me sigam também nas redes sociais. Arroba Liza Gomes Repórter. Tá? E no Spotify, você que está curtindo também. Obrigada. Compartilhem sempre. Gosto de você, viu? Também. Eu também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.